A memória é uma das matérias-primas da criação da autora e ilustradora Lúcia Hiratsuka, neta de imigrantes japoneses, formada em belas artes e premiada por livros voltados para o público infanto-juvenil. A minha avó contava histórias, a minha mãe lia toda noite. O meu avô costumava fazer arte da caligrafia, ele cuidava do jardim, pintava a casa, ele gostava muito dessa coisa da estética, assim, deixar tudo bonito. O meu pai se preocupava em comprar livros. Essa é a base da tua escrita e da tua ilustração. Também muito pelas cantigas, as cantigas japonesas que traziam a natureza, a percepção da natureza, a sonoridade. A conexão com a natureza, tanto em histórias guardadas pelo rio, quanto em chão de peixes, dialoga não apenas com jovens leitores. Eu acho que fala muito da busca de uma identidade, do sonho, da essência, de quem nós somos. Nós temos sempre algumas questões, né? As crianças também, o conflito, a curiosidade, as emoções. Então eu acho que eu pego por aí. Quintal Na lua do meu quintal tinha dois coelhos que faziam bolinhos, e eu esperando. Mas lá do alto só vinha chuva. Será que os bolinhos eram de chuva? Você usa uma técnica de ilustração que é sumier. Sumier significa fuligem, é uma tinta base de fuligem vegetal, né? E poderia falar que é de pincelada, que você pratica muito a pincelada, mas tem essa simplicidade, o silêncio. No meu caso, entra como parte da ilustração, não é tanto a técnica. Para mim, eu gosto de contar uma história ou tentar expressar uma ideia poética. E dependendo da ideia ou da história é que eu busco o material. Esses são os pincéis de sumier. Tem vários tamanhos, mas para um tamanho de papel assim, esse tamanho, e esse aqui já seriam suficientes. A tinta é essa tinta aqui, que é a tinta de base de fuligem vegetal. A ponta do pincel eu consigo traçar o fino. Esse eu aperto um pouquinho. A mesma pincelada que eu usei, nas folhas, estou usando aqui nos peixes. Mas no sumier, depois que a gente termina, escolhe um ponto para colocar o carimbo. E aí E aí E aí E aí